Caraca, eu nem me dei peso! Ud, mas não pega tudo a massa! 3! Fala, galera! Aqui é o Arbott, e no vídeo de hoje eu estou de volta, depois de muito tempo, com Snake Rebels! Mano, eu tô com muita saudade de jogar esse jogo, então eu já vim aqui e já coloquei a skin natalina do Papai Noel de frentão, e tô muito ansioso pra ver se mudou alguma coisa, se tem novas atualizações. Cara, muito maneirão, ó, tem um monte de skin maneirona pra jogar, mas eu escolhi a do Papai Noel. Bora lá, bora jogar, deixa o like, se inscreve no canal, bora dar um play, e vamos no modo... Vamos no modo clássico? Modo clássico, e bora começar com o imã magnético, foi lá! Bora lá, mano, e já comecei no mapa que é o mais curioso. Mano, olha o tamanho disso! Caraca, parece que as minhocas não ficavam tão gigantes assim. Olha o tamanho desse tubarão, olha o tamanho dessa cobra aqui, caramba, velho! Mano, já comecei no mapa, num dos mapas que eu mais gosto, que é o mapa que imita o Slyther.io, cara. Eu ainda tô com a skin aqui do Papai Noel negro, velho. Muito massa, cara, muito massa. Eu vou quase que ficar invisível aqui nessa partida, velho. Mano, e esse mapa aqui é um dos mapas que eu mais gosto, cara. É o mapa que imita o Slyther.io, o background do Slyther.io. Velho, vamos crescendo, vamos tomando cuidado com as gigantescas, porque eu nunca vi tanta minhoca gigante. Bora imitar, cara, ó. Já tô em 15º lugar. Caramba, tô crescendo super rápido. Vem aqui, ó, já pega aqui, já vira fantasminha. E vamos dando uma andada pelo mapa. E bem que eu não vou dar andada pelo mapa, não, cara. Eu vou ficar perto dessas bolotinhas aqui, ó. Porque esse imã, mano, é esse imã que faz a gente crescer. Olha a minhoca escura! Caraca, a minhoca é tão preta que eu confundi com o background, cara. Ó, morreu uma gigantesca ali. Eu já venho aqui com o meu imã e pego toda a massa dela. Mano, caramba, hein? Só tem skin massa nesse jogo, cara. Parece que a última vez que eu joguei, que já faz uns meses, não tinha tanta skin massa, hein? Cuidado. Mano, mas a minha skin do Papai Noel é uma das mais legais. Deixa eu te pegar aqui, ó. Cara, joga pra lá. E vem aqui e pega a bolinha. E é o fantasminha. Não gosto do fantasminha, cara. Mas vamos lá, 12º lugar. 2.190 pontos. Fica aqui do lado desta bolotinha. E já vem aqui, pego e puxo tudo as maçãs. 2.200 pontos. Mano, eu queria muito eliminar uma gigantesca. Mas eliminar uma baita... Olha, olha que skin massa, cara! Caraca, velho! Olha a skin desse pato. Que skin maneirona. Mano, o jogo tá muito lotado, hein? Caramba, tem muita gente jogando, velho. Mas o Abut, o AB Abut, veio aqui pra mitar. Se você não usa a tag AB, sempre use a tag AB, cara. Por exemplo, se eu vejo aqui, AB Dexter. Eu não ia tentar eliminar ele, cara. E não vou tentar também desse jeito, não. Cara, parece bom. Vou deixar ele pra lá. Ou será que vou pra cima dele? Bate aí, amiguinho. Pode bater, cara. Ah, o primeiro lugar é esse, velho. Coi, 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 coi. Não, ah, não, eu morri. Mano, eu não enxerguei nada. Será que dá pra reviver? Eu acho que não dá pra reviver, velho. Cara, vamos sair. E eu quero trocar de skin. Vamos com o Papai Noel mesmo. Só que eu quero mudar a cor dele. Mano, vou continuar com o Papai Noel. Só que agora com o Papai Noel vermelhão. Foi lá. Vamos lá. Vou pegar tudo, as maçãzinhas. Ih, as coisas que eu borri, velho. A galera joga muito bem. Vamos lá. Precisa chegar a 500 pontos. Já pega aqui de novo. E é o outro ímã. Já pega o ímã também. 581 pontos. Beleza. Agora, cara, eu tenho que parar de correr um pouquinho porque a gente perde muita massa nesse jogo correndo. Ó, reparem que a galera nem correr, corre, né? Vamos lá. Precisa chegar a mil pontos e tentar chegar aí em quinto lugar. Pega a bolotinha e usa o ímã. Boa demais. Agora eu tô tendo sorte. Finalmente o Abut tá com sorte e eu vou chegar a mil pontos. Mil pontos. Boa demais. Tá aí fora, amiguinho. Ó, tem muito skin massa, hein? Mas a skin do Papai Noel é a mais legal, né? Estamos em clima de Natal, então não sei por que ninguém tá usando a skin do Papai Noel. Olha só, eu... 19º lugar, 1190, 1200 pontos. Ó, não bata em árvores, cara. Bater em árvores, você perde também. Vem aqui, já corre e já pega o Fantasminha. E aí, amiguinho, tá querendo borrer? Caraca, achei que ia te eliminar. Vamos lá, cuidado, Abut. 16º lugar, sai fora, cara. Caramba, velho, tô encurralado aqui. Não acredito que o cara tá me circulando, mano. Será que é o Fantasminha? Agora eu tinha que... Ah, não. Eu não acredito nisso, velho, bugou. E vou novamente com o Papai Noel, só que agora com o Papai Noel verde. Totalmente verde. Dizem que o Papai Noel verde, que é o original. Boa, agora sim, velho, é o melhor mapa. E verdão ainda, cara, melhor coisa do mundo. Vamos pegando um monte de massa. Agora eu chego em primeiro lugar. O cara tem... O que é aquele cara tem um nome vermelho, hein? Alguma coisa ele é. Bateu, bateu gigantesco. Já venho aqui e vou pegar todo o Papai higiênico. E vamos chegando a 600 pontos. Caraca, velho, as skins escuras, cara. Não dá nem pra ver. Já venho aqui e pego aqui. E vou vir aqui, ó. E jogar tudo nele pra pegar a massa dele, ó. Foi demais. Um monte de salsicha. Galera, não se esqueça, ó. Deixa o like e se inscreva no canal. E comente a nossa palavra secreta. Comente aqui embaixo. Papai Noel verde. Papai Noel verde. E vamos chegando a 1000 pontos. 1031 pontos. Décimo sexto lugar. Lembrando que o meu recorde neste vídeo é décimo segundo. Cara, a animação desse jogo, as minhoquinhas, as cobrinhas, sei lá. Estão muito bem feitas, né, cara? É um jogo super massa, cara. Muito maneiro mesmo. Vamos tentar eliminar essa gigantesca aqui, mano. Caraca, eliminei mesmo. Ud mais, vamos pegar tudo na massa. E eliminei... Cuidado. Triple kill, hein? Caramba, 1500 pontos. Boa demais, morreu outra. Vou pegar tudo na massa, voltamos. Ó, décimo primeiro lugar, mano. Caraca, morreu outra, mano. Tá morrendo de monte de gente. Quase 2000 pontos. Quase 2000 pontos. Tô gigantesco em décimo primeiro lugar. Sai fora, Papai Noel. E outro Papai Noel aqui, maior que eu ainda? Vamos lá com o nosso Papai Noel verde mitá. Peguei o imã e bora lá. Sai fora, minhoquinha. Sai fora, minhoquinha. Chegar a 2000 pontos. 2300 pontos. Caraca, mano, parece que quanto maior você fica, mais massa você consegue pegar. Não sabia disso. Eu acho que é isso sim, cara. Fiquei com o imã e eu peguei muito mais massa. Na primeira eu peguei só 500, agora eu peguei um monte, quase 1000. Vamos lá. Papai Noel verdão de barba amarela. Loira, sei lá que tipo de barba é essa, cara. Só sei que tem outro Papai Noel concorrente maior que eu, hein. Vai ali, ó. Vai ali e pega o imã, cara. 3000 pontos, será? Décimo lugar. Cuidado pra não bater. 3300 pontos. Caraca, tô grande, hein, velho? Oitavo lugar. Será que eu vou chegar no ranking? Ó, o quinto lugar tem 5700 pontos. Caramba. Uhul. Eliminada. Caraca, hein. Minhoquinha esperta, cara. Eu ia circular ela, mas não deu não. Ih, mano, boa demais. Agora a gente chega a 4000 pontos. Mano, depois que a gente fica grande, fica muito mais fácil de controlar, cara. 4000 pontos. Boa demais. Oitavo lugar. E eu morri. Caramba, caramba, cara. Mas tá bom demais. Consegui chegar em oitavo lugar. Muito gigantesco com o nosso Papai Noel verdão. Ó, ganhei um baú, cara. Bora pegar. Boa demais. Galera, se você gostou desse vídeo maneirão, deixa o like, se inscreve no canal. Muito obrigado por assistirem. Aquele abraço, valeu e tchau. 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 Tchau.